Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, Carlos Serri. Obrigada pela presença, Carlos. É um prazer muito grande participar do Conexão Ciência e eu espero poder trazer informações a todos que nos assistem. Vamos conversar daqui a pouco sobre as ações para diminuir os efeitos do aquecimento global. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. O mundo está preocupado com as mudanças climáticas no planeta. O principal motivo dessas alterações do clima são as emissões de gases que causam o efeito estufa. Atentos a esse problema, cientistas trabalham para diminuir os efeitos do aquecimento global. E você é um deles, né, Carlos? É, já vamos com essa atividade já há alguns anos tentando trazer informações úteis para a tomada de decisões, sobretudo de redução dessas emissões de gases do efeito estufa. E hoje qual é a situação, então, do Brasil em relação à emissão de gases de efeito estufa? O relatório que nós temos oficial, ele tem dados oficiais até 2005. E até o ano de 2005, o Brasil emitia em todas as suas atividades o equivalente a 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de CO2, a gente chama CO2 equivalente a todos os outros gases, por ano. Então, a situação é essa que nós temos oficial. Mas de lá para cá, várias ações foram tomadas, tanto pelo parte do governo brasileiro, como das empresas e da sociedade em geral. E hoje a gente tem informações não oficiais ainda, porque o relatório oficial ainda está em andamento, que há uma sensível redução das emissões de gases do efeito estufa em algumas atividades do nosso território nacional. E o que provocou, então, essa queda da emissão desses gases? Se nós olharmos o relatório, nós vamos observar que aproximadamente 52% das emissões de gases daqueles 2 bilhões vem do desmatamento. O desmatamento envolve a derrubada da vegetação, secagem dessa vegetação e fogo, para limpar, entre aspas, o território. Agora, nesse processo de combustão, há emissões de gases do efeito estufa, sobretudo o gás carbônico, o CO2. As ações do governo brasileiro, que foram tomadas em 2009, na Conferência das Partes na Dinamarca, apontou para uma redução de 36% a 38% das emissões do território brasileiro até o ano de 2020. E isso se deve à redução do desmatamento da Amazônia? Então, mas como 36% a 38% do território nacional, como 52% das emissões vem do desmatamento, e o governo traçou metas claras de redução de emissão, a taxa de redução de emissão, então, reduzindo as emissões devido ao desmatamento, nós abaixamos consideravelmente as emissões do território brasileiro. E é bem provável que a gente vá conseguir atingir essas metas de redução de 36% a 38% previstas inicialmente. Então, apenas com essa atitude, o Brasil está saindo do rol dos países grandes emissores para se tornar um país com emissões menos importantes do que era até alguns anos atrás. Mas fala-se que a agropecuária também é uma das principais responsáveis pela emissão desses gases. Isso é verdade? Bom, quando se tem uma redução da emissão de uma fonte importante, como é o caso do desmatamento, as outras relativamente ganham importância. A que mais ganhou importância foi a queima dos combustíveis fósseis. Porque você vê que a frota nacional aumentou muito nesses últimos anos. Em todas as cidades, se observa hoje com o gestionamento no trânsito. E esse com o gestionamento é sinal de maior quantidade de veículos. E maior quantidade de veículos significa maior consumo de combustíveis fósseis. Com, então, emissão desses gases para a atmosfera. As emissões do setor da queima de combustíveis fósseis, do setor de energia, não foram maiores, porque nós temos incorporado na gasolina uma quantidade muito grande, de 20% a 25% de etanol. E o etanol não colabora efetivamente para o aquecimento global. Colabora em pequenas quantidades. Então, houve uma redução sensível das emissões pelo desmatamento e, proporcionalmente, um aumento das outras fontes. E, no aumento, a queima de combustíveis foi maior. O caso da pecuária, nós tivemos também, temos um aumento também do plantel. Hoje, nós temos aproximadamente 200 milhões de cabeças de gado. Então, evidentemente que vai aumentando o plantel, vai aumentando as emissões. Mas, eu quero crer que o Brasil está cumprindo as suas metas, porque está adotando práticas em todos os setores. Na redução do desmatamento, na inclusão de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Agora, com o melhoramento das pastagens, com práticas de melhoramento genético do animal, atividades como, por exemplo, o confinamento, a integração lavoura-pecuária, tudo isso faz com que o setor agronômico, o setor agrícola, também atue na redução das emissões de gás de efeito estúdio. Então, a causa em relação à queima de combustíveis fósseis, ela ainda se sobressai em relação à agropecuária. Ainda se sobressai, ainda se sobressai porque a frota aumentou muito e a pecuária tem um aumento contínuo, mas menos significativo que o aumento da frota de veículos. E na agricultura, o manejo mal feito na agricultura do solo, vamos dizer assim, isso contribui muito também para a emissão de gás? Sim, nós adotávamos até alguns anos atrás, 20 anos ou 30 anos atrás, algumas práticas que eram importadas de países de clima frio, que envolvem arações, gradagens. E quando se faz isso para o preparo do solo, o solo acaba também emitindo, através da ação dos micro-organismos, acaba emitindo gases para a atmosfera. Agora, de uns tempos para cá, digamos, mais precisamente de 20 anos para cá, a adoção do sistema de plantio direto, que não envolve as práticas de aração e gradagem, estão fazendo com que haja uma diminuição das emissões de gases na parte agrícola de preparo do solo. E, ao mesmo tempo, essas práticas de plantio direto, elas introduzem material vegetal no solo, resíduos vegetais, que, pelo processo de decomposição desses resíduos, entra carbono no solo. O solo, então, é um receptáculo, um recipiente de carbono. Então, práticas modernas, como essa que eu falei, reduzem as emissões de um lado e incrementam, fixam carbono no solo. Então, são práticas conservacionistas que estamos adotando no Brasil de uma maneira exponencial. Então, isso não é visto dessa velocidade em outros países. O Brasil, na parte agrícola, também está cumprindo a sua missão de redução de emissão por suas práticas. Você possui um trabalho específico que quantifica a emissão de gases de efeito estufa por práticas agrícolas. Como é que é feito esse trabalho, esse cálculo dessa emissão? Bom, primeiro, nós temos que ter bem claro as emissões. As emissões e tem que saber as fontes de emissão. Quais são os gases que são envolvidos nessa emissão? Porque, na agricultura, são três os principais gases que colaboram, que vão atuar no ambiente. É o CO2, que é o gás carbônico, o metano, o CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. Então, nós precisamos avaliar essas emissões e saber a origem dessas emissões. E, a partir do momento que sabemos muito bem isso, aí nós podemos propor ações mitigadoras. Ou seja, mudar o processo produtivo de maneira que continuamos com a mesma produtividade, mas reduzindo as emissões. Um exemplo claro é, por exemplo, a adoção de resíduos orgânicos combinados com fertilizantes. Os fertilizantes, sobretudo os nitrogenados, quando são colocados no solo, eles se degradam e há uma emissão de um dos gases, que é o óxido nitroso, e que vai para a atmosfera. Então, associando compostos orgânicos aos fertilizantes, ou seja, os fertilizantes organominerais, estamos reduzindo as emissões de óxido nitroso. E por que o óxido nitroso é importante? Porque cada gás tem um potencial diferente de sua ação no ambiente, no clima. Para você ter uma ideia, o CO2, a referência é 1, o óxido nitroso é aproximadamente 300. Então, veja, o óxido nitroso tem um potencial de aquecimento global muito grande. Então, às vezes, precisa tomar ações para gases específicos, para situações específicas, porque o resultado final é mais importante do que tratar apenas do CO2, que tem um potencial baixo. Ele é importante pela quantidade que é emitido. Mas, então, por isso que esses processos, esses cálculos de mitigação, eles envolvem esses três gases. E também a gente tem que trabalhar por produtos, porque cada produto para ser produzido tem técnicas específicas. Então, precisamos conhecer o que a gente chama de análise de ciclo de vida. Conhecendo desde quando se põe a semente no campo até o produto que está na prateleira. Qual é, onde estão os processos de emissão? E aí, então, propor soluções atenuantes dessas emissões. Carlos, então, quais são essas ações que são realizadas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil? Bem, o primeiro fator de emissão, o primeiro fonte de emissão é o desmatamento. Isso tem ações políticas públicas para redução de emissão e isso está sendo bem feito. No caso do queima de combustíveis fósseis, a adição de biocombustíveis. Se imagina agora que nós podemos adicionar 7% de biodiesel no diesel. Hoje, adicionamos 5%. Então, esses 2% a mais faz a diferença na redução de emissão. Então, esses são processos de combustão. Agora, no caso da agricultura, a agricultura e a pecuária, a principal fonte aí realmente é da parte animal. Então, o que está sendo feito? Hoje está se procurando reduzir o tempo de abate do animal. Para que aí ele imita menos durante o seu tempo de vida. E para como vai fazer para a redução do tempo de vida do animal, o tempo de abate? Melhorando a pastagem. Com o melhoramento da pastagem, o animal ganha peso mais rápido. Então, ele emite menos, porque reduz o tempo dele. Não é só a questão de melhoramento da pastagem. Também tem outras técnicas modernas. Nós chamamos de integração lavoura com a pecuária. Então, na mesma área, se cultiva a soja e o milho e, em sequência, a pastagem. Que é onde o animal pode se beneficiar de uma pastagem jovem, de um pasto, de uma gramínea jovem. E, ao mesmo tempo, dos resíduos do milho. Então, ele ganha peso rapidamente. Então, ações como essa, integração lavoura-pecuária, melhoramento de pastagem. O confinamento é uma outra prática. Que faz com que o animal ganhe peso em menos tempo. Isso tudo faz com que a redução de emissão, sobretudo do metano, que nós chamamos de a parte entérica do animal, a fermentação entérica, no rumen do animal, no abomaço do animal, é produzido esse gás metano, o animal espelhe esse metano. Então, normalmente, o animal que não tem uma pastagem bem adequada, a expectativa de vida dele é de 36 meses ou até mais, dependendo da situação. Então, reduzindo para 25, 24 meses, 2 anos ou 2 anos e meio, no máximo, então, estamos contribuindo para a redução das emissões. Mas o produtor, o pecuarista, ele tem adotado essas práticas? Ele já começa a perceber isso. Então, ele já está percebendo que o setor tem uma certa crítica, às vezes, infundada em relação a ele, mas ele já está adotando essas práticas, ele já está melhorando a pastagem. E hoje, temos um programa, o programa ABC, que oferece um financiamento para que ele melhore a pastagem. Quando se melhora a pastagem, reduz-se a emissão, porque o ganho de peso do animal é mais rápido. Agora, existem outras práticas, como eu mencionei, já do próprio melhoramento genético. Animais com raças mais sadias, mais apropriadas para uma determinada região, fazem também com que as emissões sejam menores. Mas não é só na pecuária que nós temos o problema. Nós também temos o problema na parte de fertilização. Ou, como eu falei, os fertilizantes nitrogenados também têm uma participação no ambiente. Então, começam a aparecer fertilizantes mais modernos, nitrogenados, que têm, por exemplo, uma proteção para evitar essas perdas de gás. Tem o que se chama de fertilizantes encapsulados. São os biológicos? Eles não são biológicos, eles dificultam as emissões do óxido nitroso quando se coloca no solo. Tem alguns fertilizantes, também de algumas empresas que estão no top da pesquisa, que esses aditivos que são colocados em fertilizantes fazem com que também haja redução da emissão de óxido nitroso. E esses produtos são caros? Ainda são, porque é tudo uma coisa nova. Ainda estamos em escala comercial, ainda que chegue. Mas é questão de tempo, para que esses produtos atinjam um patamar bastante acessível. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor pode... Eu imagino que dois a três anos, esses produtos estarão no mercado já de uma forma já bastante normal. Primeiro que é preciso divulgar esses produtos, que são novos, e o agricultor precisa entender isso. Às vezes, o preço é um pouquinho mais elevado, pouca coisa. Mas o ganho que ele está oferecendo ao ambiente é grande. O grande problema é que o agricultor ainda não está sendo remunerado pela redução de emissão que ele está conduzindo. Isso nós precisamos trabalhar isso. De alguma forma, tem que retornar ao produtor algum ganho financeiro. Como é que isso seria feito, então? Por exemplo, na comercialização dos produtos, sobretudo na exportação. Produtos que tenham um footprint, uma pegada de carbono. O que é essa pegada de carbono? A pegada de carbono é o rastro que se deixa desde o plantio até o produto final na prateleira, contabilizando todas essas emissões. Isso nós chamamos de pegada de carbono. É carbono, mas na realidade são os gases do efeito estufa que são convertidos em CO2 equivalente e depois, como o solo tem um potencial de reter carbono e no solo se fala em carbono, então o termo se diz pegada de carbono. Então, reduzindo essa pegada de carbono, deve valorizar o produto que vai ser exportado. Então, tem que agregar um valor aí nesse produto pela redução das emissões. E isso já está acontecendo. Tem algum café que são exportados, onde o comprador, o importador, já está colocando um valor a mais no produto café, quando ele passa por um processo de avaliação de todas as emissões e toma atitudes concretas na redução de emissão. Então, ações como essa, mas no mercado interno, ainda nós não temos uma valorização desses produtos. São muito mais as commodities, produtos que são exportados, que talvez tenham esse apelo de redução de emissão. Mas em relação, por exemplo, à pecuária, a Embrapa, por exemplo, ela tem um trabalho, uma rede de pesquisa, ela coordena essa rede, que é a Rede Pecos, que faz um trabalho também de quantificar a emissão de gases de efeito estufa pela pecuária. Os primeiros resultados foram divulgados este ano e a conclusão é de que a pecuária não influencia tanto assim no agravamento do efeito estufa. Como é que o senhor avalia esse resultado? Isso já se deve a essas ações que já estão sendo realizadas? São duas ações. Uma ação, primeiro, é calcular melhor essas emissões. Porque no cálculo das emissões, nós precisamos levar em consideração dois parâmetros. Um que a gente chama de atividade. Quanto que se coloca de fertilizante, quanto que é colocado, quanto é produzido, quanto é queimado de combustível fóssil. E esses são dados de atividade. E deve multiplicar por um fator de emissão. Então, se eu coloco 100 quilos de nitrogênio, de fertilizante nitrogenado, multiplico por um fator de emissão. Eu sei que aqueles 100 quilos vão produzir 1 quilo de CO2, de óxido nitroso. Só que esses fatores de emissão, eles não são muito adequados para o território brasileiro. Então, quando se fez o cálculo das emissões pela pecuária, se utilizou esses fatores de emissão, muitos deles importados. O Brasil foi prejudicado. Aí, então, você superestima as emissões de uma determinada atividade agrícola. Hoje, a Embrapa e outras instituições estão trabalhando no sentido de produzir esses fatores de emissão próprios. E ainda, eu quero dizer, dentro do território brasileiro, temos climas diferentes. Então, uma situação climática de Goiás é muito diferente de uma situação do Rio Grande do Sul. Então, esses fatores de emissão devem ser muito customizados, devem ser particularizados para cada região. E até agora não era feito, era um fator de emissão que estava na literatura. A gente chama isso de default, valores da literatura produzidos por uma outra situação. Isso penalizava um pouco o setor, no caso da pecuária. Então, simplesmente adotando fatores mais específicos, mais corretos, nós já estamos adequando melhor as emissões por esse setor. E com isso, há uma redução aí devido ao cálculo. Mas também tem ações concretas. Então, é inegável que nós passamos por um período grande aí de introdução do confinamento, que nós não tínhamos no passado. E o confinamento, então, o animal ganha peso mais rápido. Os resíduos das fezes e urinas podem ser tratados no confinamento. Ao invés de, numa pastagem extensiva, onde os resíduos ficam no campo, eles se degradam, se decompõem e emitem gás, numa pastagem, num sistema confinado, esses resíduos podem ser captados, trabalhados em biodigestores, inibidores de nitrificação. Tudo isso faz com que haja, na parte dos resíduos, uma redução de emissão. E isso está acontecendo no território brasileiro. Então, tudo isso, a integração lavoura-pecuária, o melhoramento da pastagem, são ações governamentais que a Embrapa participou ativamente. E isso resulta numa redução do setor menor, por esses dois fatores. Carlos, e essas alterações do clima que estão acontecendo, elas podem comprometer de alguma forma a produção de alimentos aqui no Brasil? Olha, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Nós precisamos entender bem o que nós chamamos de série histórica. Nós precisamos saber muito bem o que aconteceu no passado, no passado de 50 anos atrás ou até de 100 anos atrás no clima. Por quê? Porque nós imaginamos que o aquecimento global não estava tão claro há 50, 100 anos atrás como está hoje. Então, nós não podemos, às vezes, atribuir uma mudança climática ou regional em um determinado momento ao aquecimento global. Então, é preciso ter cautela. Eu sei que existem vários colegas trabalhando arduamente para entender com modelos matemáticos bem avançados. Mas, esses modelos estão indicando que nós vamos ter períodos de seca mais prolongados e chuvas mais intensas e em tempo menor, mais reduzidos. Então, se esses prognósticos realmente estiverem corretos, que eu imagino que estejam, aí nós podemos ter dificuldades, porque a planta sem água, ela não vai sobreviver. É preciso irrigação. Irrigação, hoje, ainda tem dificuldades de acesso para determinados locais. Então, se houverem as mudanças climáticas, nós, realmente, as plantas têm essa dificuldade. E aí, por isso, em função disso, que Embrapa e outras organizações trabalham em plantas mais adaptadas para futuras condições climáticas. Menos exigentes em alguns nutrientes, ou mais tolerantes à seca, mais tolerantes à própria umidade, ao aumento de água. Então, é preciso trabalhar em duas frentes. Redução das emissões. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar numa adaptação de plantas a uma possível mudança climática. Então, tem que ser proativo. Ok, Carlos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui. E o Conexão Ciência fica por aqui.